Você consegue adivinhar de qual time é a minha camiseta? Vou mostrar só um pedacinho aqui pra vocês Hein? Consegue? E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu quero fazer uma brincadeira aqui com vocês Eu quero tentar adivinhar qual escudo é o correto do time Eu quero que vocês brinquem comigo também Então comentem quantos vocês acertaram ou quantos vocês erraram Ou se eu sou muito burro, né? Porque eu tô vendo que eu vou errar muito Mas antes lembrando vocês que meu Instagram tá na descrição É ThiagoLeonautix Segue lá que é muito importante E também o meu canal na StreamCraft Vai tá na descrição onde eu faço live lá Jogando com vocês, conversando, trocando ideia Então segue eu lá na StreamCraft e também no Instagram Eu separei aqui alguns sites O primeiro eu quero ver com vocês qual escudo é o correto do time Entrei aqui no site da BuzzFeed Eu vou colocar pra vocês a print aí dos dois escudos E eu vou dar um tempinho pra gente tentar adivinhar qual é o correto, tá? Então vamos lá, o primeiro time é do Barcelona Tá com os dois escudos aqui Eu vou tá olhando ali pra tela, tá? Pra mim tentar ver qual que é diferente E a gente tem que adivinhar qual que é o correto O da esquerda ou o da direita E é bem difícil porque, mano, é igual praticamente Tá, calma aí, vamos ver qual que é o certo Pra mim é igual Tá, eu acho que o da esquerda é o correto Esse daqui, o da esquerda Eu não sei se vai tá invertido pra vocês Mas eu vou clicar em cima Acertei, acertei O primeiro acertei já Tá, agora vamos pro segundo O segundo é o do Bayern de Munique Tem o da esquerda que tem a bolinha vermelha E o da direita a bolinha azul em volta Eu acho que essa é a única diferença Eu não sei se vai inverter pra vocês a print aí Mas é isso Eu acho que é o da direita Que tem a bolinha azul O símbolo do Bayern de Munique Vamos ver Aí, acertei mais um, moleque Vamos ver Se já acertaram essas duas primeiras Comentem aí Que eu quero saber também de vocês aí Bom, a terceira aqui é do Manchester United Já é um pouco mais difícil Porque é o escudo com mais coisa, né E tem alguma coisinha diferente Igual do Barcelona Era as listras, né, aí embaixo Ah, esse daqui a diferença é o barquinho Que tem dentro do escudo Então Bom, eu acho que é o da direita Eu acho que é o da direita Porque o barquinho tá mais completo Ou o da esquerda Não, eu acho que é o da esquerda Que o barquinho tem duas velas só Vamos ver Errei Era o da direita Meu Deus do céu, mano Cara, já errei um Já errei um Comentem aí se vocês acertaram Ou erraram esse Eu achei que era o da esquerda Porque o da direita O barquinho tá meio estranho Tá Tudo bem Bom, vamos pro quarto Que é o do Borussia Dortmund É um escudo simples Porém É fácil de errar Eu acho que é o da esquerda Que é o que tem as estrelinhas Mas quer ver que eu vou errar? Ou é o da direita? Tá Eu vou chutar o da direita Que não tem estrelinha nenhuma Comentem aí qual que vocês acham Da esquerda ou da direita? Acertei Moleque Quase que eu errei Eu ia colocar o das estrelinhas Mas não tem estrelinha nenhuma No Borussia Dortmund O próximo é o da Roma Ah, esse daqui tá bem fácil O da Roma É o da esquerda, né Que tem o bege em cima E o vermelho embaixo Porque o da Roma A gente já conhece, né E tava bem fácil Bem fácil de fazer Ainda que eu nem dei tempo Pra vocês acertarem aí Porque, pelo amor de Deus Bom, o sexto aqui é o do Chelsea Eu já sei qual que é Tá bem fácil isso também Mas eu quero saber a opinião de vocês Qual que vocês acham que é o certo O da esquerda Que não tem nada escrito Ou o da direita Que tá escrito Qual que vocês acham? Escrito embaixo, né Eu acho que é o da direita Que é escrito O Futebol Clube Vamos ver Acertamos mais um Esse daqui do Real Madrid Tá bem fácil também O único que eu fiquei na dúvida Foi o do Manchester Mas esse da esquerda Aqui do Real Madrid Tá com a coroa azul E o da direita Tá com a coroa vermelha E o certo Qual que vocês acham que é o certo? Pra mim É o da direita Que tá com a coroa vermelha Vamos ver se eu acertei Acertei mais um Caraca Eu tô me surpreendendo Tô indo bem Eu quero que vocês comentem agora Para o vídeo aí Deixa o like Caso você não deixou E comente quanto que vocês acertaram até agora Eu errei só um E acertei todos por enquanto O próximo que a gente vai ver agora É o do PSG Do Paris Saint Germain O que é um pouco roubado, né? Porque eu tô com a camiseta do PSG Então é só olhar aqui pra baixo, né? Os dois escudos são praticamente iguais A única coisa que muda É dentro do escudo Tem tipo uma espadinha dourada O certo É o que tem a espadinha dourada Porque eu tô com a camiseta aqui, né? Apesar de ser uma camiseta falsa O escudo tá certo Então vamos colocar o da esquerda E acertamos mais um O próximo é do Manchester City Esse daqui eu não vou saber, mano Esse daqui eu não vou saber por quê Até duas temporadas atrás Uma, não sei Ou mais Não, acho que mais Umas três, quatro temporadas atrás O Manchester City Ele tinha outro escudo Que era aquele escudo mais bonitão Eu achava mais bonito Só que tinha muito mais coisa no escudo, né? Então eu não sei qual que é a diferença Desses novos escudos do Manchester City Vai tá aí aparecendo na tela Comentem qual que vocês acham Que é o certo da esquerda e da direita E eu olhando aqui Eu já descobri Agora eu descobri qual que é o certo Qual que é o errado O da esquerda Ele tá com os anos Com duas datas Nos cantos, né? Do escudo 18 e 94 O da direita não tem nada Eu acho que o correto Ele tem data Eu acho Vamos ver se eu acertei Ah, moleque Acertei, mais um Mais um O próximo é da Internacional de Milão Que também tá bem fácil na realidade O da esquerda Ele tá com um tracinho Branco em volta ali do escudo E o da direita não É um tracinho preto Pra quem já conhece a Internacional Ele tá muito fácil Pra mim É o da direita E vocês? Qual que vocês acham? Vamos ver se eu acertei Se é o da direita Acertamos mais um O próximo escudo agora É o do Shakhtar Donetsk Vixe, esse daqui vai ser difícil, hein? Esse vai ser difícil Bom, a única coisa que muda nesse escudo Que a gente pode reparar aqui É que o da esquerda Os dois martelinhos estão pra cima Da data, né? Da criação do clube E o da direita Tá com os dois martelinhos Pra baixo da criação do clube Agora eu não sei qual que é o certo Bom, eu vou chutar O da esquerda Eu vou chutar o da esquerda Porque o de cima foi da direita E... E é isso Eu acho que eu vou chutar o da esquerda E daqui não dá pra saber, mano Eu não conheço Errei Era o da direita Os dois... Ah, mano Pelo amor de Deus O próximo escudo é o do Milan Também tá bem fácil, na realidade A única coisa que tá mudando aqui É o que o da esquerda Ele tá com o negócio da Inglaterra Parece o símbolo da Inglaterra Mas não é Da cruz vermelha Ele tá do lado direito E o da esquerda Ele tá do lado esquerdo Então é o contrário, né? E... Cara É o da esquerda Ou é o da direita Vixe, agora eu comecei a bugar Meu Deus Buguei minha mente Buguei minha mente Eu acho que é o da esquerda Ufa, se eu errasse esse Pelo amor de Deus O próximo é o do Arsenal Que eu curto muito Acho que é um dos meus times favoritos Junto com o PSG da Europa Apesar do Arsenal não ganhar nada Eu gosto demais E vamos ver o que muda Do escudo esquerdo Pro escudo direito Do Arsenal Eu tô olhando aqui Praticamente Tá bem igual, na realidade Ah A rodinha Dentro do escudo Tem uma roda ali do canhão, né? E o da direita A roda inteira é coberta Pintada E o da esquerda não E pra mim o certo é o da esquerda Que não tá coberto Qual que vocês acham? Eu acho que é o da esquerda, mano Vamos ver se eu acertei Pelo amor de Deus É um time que eu gosto Acertei mais uma Tá, comenta aí quantos que vocês erraram até agora Eu errei duas Que foi o do Shakhtar E o do Monster United O próximo escudo é o do Porto Que provavelmente eu vou errar Porque quando o escudo tem esse monte de coisa dentro dele Eu erro, mano É muita coisa pra gente tentar diferenciar um do outro E aí eu erro A única coisa que muda de um escudo pro outro É o foguinho do dragão em cima do escudo, né? O da esquerda o fogo é dourado E o da direita o fogo é vermelho Caraca, mano E agora? Tipo, eu já baixei muitas vezes o escudo do Porto Pra colocar uma Stumbnail aqui E eu sempre tô vendo Mas, mano, eu nunca reparei no foguinho Que o dragão tava soltando em cima do escudo, mano Eu nem sabia que tinha um dragão ali em cima Eu vou chutar o da direita Que o foguinho tá vermelho Eu sei que tem muita gente aí que deve estar assistindo Que torce pro Porto Tá me xingando Mas, cara, é difícil É difícil Eu vou chutar o da direita Qual que vocês acham que eu acerto? Errei, mano O foguinho é dourado Ah O próximo é o do Galatasaray Que também é um pouco difícil Mas ao mesmo tempo é fácil Porque o símbolo é O escudo, né Do clube é bem simples O da esquerda o G Ele é vermelhinho O da direita o G Laranja E agora, qual que é o certo? Se você ficar fixado olhando aí pra tela Bugamente, mano Não dá pra saber qual que é o certo Eu vou chutar o da direita Eu vou chutar o da direita Que o G, ele é laranja Vamos ver se eu acertei ou se eu errei Errei mais um, mano O G não era laranja, velho O próximo é do Sevilha Que, na verdade, vou errar mais um seguido Porque não dá nem pra saber O que muda um pro outro Ah tá, já sei, já sei A diferença de um escudo pro outro É os tracinhos embaixo Igual o do Barcelona Eu acho que é o da esquerda Que tem mais traço Se for o da direita Eu vou errar três seguidos Mano, eu vou ficar muito triste Qual que vocês acham que é o certo? Bom, vamos lá Eu acho que é o da esquerda Mano, errei mais um, velho Eu tô errando todos agora Meu Deus, calma Tá, o próximo agora é do Benfica E, mano, eu tô vendo que eu vou errar, velho O que muda um pro outro? Ah, eu vou errar A coisa que muda do esquerdo pro direito É a cor da faixazinha Que passa em cima do escudo ali do clube, né Eu falo escudo, tá? Tem gente que fala que é emblema e tal Mas em cima do escudo ali Da parte redonda Tem uma faixinha E o da esquerda De uma cor é verde E a outra é vermelha E do outro é o contrário Ó, eu vou chutar Que é o da esquerda Que a faixinha do lado esquerdo é verde E o da direita é vermelho Por quê? Por que que eu vou chutar esse? Porque dentro do escudo do Benfica Tem duas cores ali, né? A vermelha e a branca E a vermelha tá da esquerda E eu acho Eu acho Que o cara que criou o escudo Não ia colocar dois vermelhos de um lado, sabe? Eu acho que ele ia diferenciar Colocando Eu não sei se vocês entenderam minha explicação Mas vamos ver se eu acertei Acertei, ó Vocês virando Ah, Molan Eu sou um cara designer Eu tinha que ser designer de escudo de time O próximo e o último Que a gente vai tentar acertar aqui Comentem aí quantos que vocês acertaram até agora É o último Vamos ver se eu vou conseguir acertar Pelo menos o último Que é o do Atlético de Madrid Qual que é o correto? O esquerdo ou a direita? Agora complicou Complicou tudo Porque recentemente o Atlético Ele atualizou o escudo Ele diminuiu o número de faixas O negócio é assim Só que aqui Que a gente pode ver O da esquerda e a direita A única diferença é o urso Dentro do escudo De um lado o urso é azul E do outro lado o urso é preto Eu vou chutar o da direita Que o urso é azul Vamos ver se eu acertei Nossa, errei mais uma Meu Deus do céu Olhando o resultado final aqui Eu acertei 12 de 18 Tá bom Pelo menos eu acertei mais da metade Eu também quero saber de vocês Quantos que vocês acertaram Comentem aí Qual que vocês erraram Também junto comigo Ou acertaram E também se vocês quiserem Fazer essa brincadeira O primeiro link não Mas vai estar o link Na descrição aí do BuzzFeed Pra vocês brincarem em casa também E cara Foi bem da hora Eu curti Curti essa ideia Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos desse tipo Comentem aí E até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau